O Peru jogando em casa com os jogadores que tem, então nós devemos respeitar muito o Peru, sabemos a qualidade que eles têm e amanhã será um jogo muito difícil, muito complicado para nós, mas eu espero que o nosso time possa estar muito bem concentrado e ganhar esse jogo que para nós vai ser muito importante. O Guilherme, inclusive o Guerreiro, são jogadores que têm que ter, eu digo assim, cuidados importantes. Por vezes a equipe, em termos ofensivos, ela joga em função desses jogadores que têm essa marca, essas características específicas.